Salve rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo de The Journey aqui no canal, a nossa série de FIFA 17 E mano, estou gostando muito do apoio de vocês, estou curtindo muito os likes, vocês estão querendo mesmo a série Estão batendo a meta todos os dias e isso aí me deixa motivado a trazer mais E também porque eu gosto muito de jogar FIFA, eu sou muito fã de jogo de futebol E se você já quer outro vídeo amanhã de The Journey aqui no canal, mano já sabe Deixa o tapão no like aí, vamos bater a meta de 10 mil likes pra mim estar trazendo o próximo episódio pra vocês Bom, episódio passado a gente conseguiu patrocínio com a Adidas, eles ofereceram pra gente jogar com a chuteira deles Então agora a gente é patrocinado pela Adidas e vai ganhar material esportivo deles Então agora a gente vai jogar com aquela chuteirona que você tá ligado, molecote Bom, o meu empresário aqui, o Michael, ele disse aqui A Rig Star tem o prazer de anunciar que o nosso cliente Alex Hunter fechou um contrato de patrocínio com as chuteiras da Adidas Isso é muito louco, velho Alex Hunter continua em ascensão e a Adidas anuncia hoje um contrato de patrocínio com o jovem jogador O pessoal já tá todo querendo a gente, molecote O próximo jogo nosso aqui é pela FA Cup, né, Emirates Eu tô falando lá, Grings, ok A gente tá ali contra o Manchester City, eu não sei se é jogo de ida e volta ou é só um jogo pela Copa Eu sei que o próximo jogo é dia 18 de fevereiro de 2017 Putz, só o ano que vem, vocês vão ter que esperar o ano que vem pra ver, mentira Aqui a gente avança mais rápido O meu over aqui já tá quase subindo pra 70 Então quer dizer que eu já tô entrando aí numa casa de jogadores já bem... bem legal O over já é bem alto, é um jogador bom Seria 83, ele já seria um jogador zica Vai demorar um pouquinho pra gente chegar, mas as nossas habilidades estão crescendo Bom, vamos ver o que a gente tem pra hoje É treino livre, eu posso escolher o que eu vou treinar Bom, então agora eu vou adicionar o treino que eu quero O primeiro treino aqui, deixa eu ver Eu posso treinar drible, defesa, passe, finalização e bolas paradas Bom, eu sempre gosto do treino de finalização Bom, o que eu tenho aqui pra finalização? Bom, tem os treinos fáceis, treino médio Bom, eu quero treinar de longa distância Bom, eu quero testar um pouco essa chuteira Então eu vou treinar passe Vamos treinar passe Então vamos treinar aquilo mais fácil Esse aqui de lançamento que eu acho bem legal Vamos lá, vamos começar o treino Primeiro... Nossa, velho Na moral A chuteira dá uma diferença grande Eu senti no primeiro chute ali quando o analógico tremeu, velho Parece que você pega bem melhor na bola Olha isso Já acertei o ângulo Vamos ver Olha que a mulher aqui A pontaria parece que ficou mais bruta Olha isso Tô usando, eu tô chutando bem hoje É, você não pode elogiar se não erra Vamos lá No baixinho Nossa, mano Esse treino aqui vai... Eu vou ganhar nota máxima Ai, que chute horrível De longe eu vou chutar baixo, no meio Vamos ver Golaço Caraca, velho Olha isso Perfeito Não, não tem nem o que falar Adorei a chuteira, na moral Passada no teste de qualidade Eu quero uma pra mim também, ó Adidas Manda pra nós Manda pra nós uma aí Que eu tô precisando Tô sem esteira Bom, agora é o treino de passe Vamos ver como que ela é Pra tocar a bola Vamos ver o quem Bolão Bom Pra passar também já Viu uma diferença ali Bem grande Cabeça Nossa, que jogadaça Essa daqui Perfeito Nossa, velho Eu acho muito massa Esses chutes assim De longe Que o cara pega de primeira Na veia, sabe Parece que Dá um Um negócio Como que eu posso dizer Sei lá Parece que Foi um O cara chutou com toda a força É, o cara chutou com toda a força dele Não vai falar besteira, né Portuga Mas, tipo É um chute bom, mano Eu nunca fui de chutar tão forte assim O meu sonho era chutar A bola desse jeito Com força Bom, esse treino aqui De passe aqui Vai tirar excelente, né A chuteira aqui Parece que tá jogando por mim Bom, treinos concluídos Aumentei alguma coisinha Das minhas habilidades aí Tô gostando Tô quase, ó Todas pra cima de 70 Nossa, mano Ó, falta pouquinho Pra mim conseguir o over 70 Bom, o que vai ter hoje aqui Eu acho que vai passar o tempo Ou vão falar pra mim Que eu não vou ser titular Na partida Tá bom 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 Para você amanhã Esse é o jogo de cup, grandão Ei Não há algo assim Que é só um jogo No jogo de cup Essa é a competição de cup No mundo Agora, você faz bem Para lembrar isso Já tomei uma bronca Já toma essa aí Já de lá na oreia Putz, decepção Da carreira dele, velho Até eu Se eu fosse uma coisa Que eu não conseguisse E meu filho conseguisse por mim Eu ia ficar muito feliz É neto dele, né Na realidade é neto Bom, agora vai ficar pensativo, né A gente vai ficar pensativo Porque é A gente vai querer ganhar Para o nosso vô Bom, então, mano Me dá a oportunidade De jogar Peraí, será que a gente jogou Copa? Não, ainda não jogou ainda Mano, será que a gente vai jogar Contra o Monster City? Eu tô nervoso, velho Eu tô nervoso Para essa partida aí Mas vamos lá Ah, mano Eu não vou jogar essa partida Que raiva 2x1 Contra o Monster City, velho A gente avançou Para as quartas Isso é bom Bom, acho que agora É jogo pela Premier League Jogo contra o City Sexto colocado Contra o quinto É a chance da gente passar eles Vamos jogar aqui Acho que dessa vez Eu vou ser titular Vamos lá Vai começar a partida Eu preciso mostrar meu valor Que eu quero jogar contra o City Aquele bagão para frente Ai, caramba Mano, só dá Só dá o Monster City, velho Vamos tomar Isso, boa garoto Rouba essa bola Tira daí Vai, vai, vai Não brinca não, filho Não brinca não, filho É isso aí, juizão Foi falta Foi falta, mas dá vantagem É nóis Tá em casa Vamos tocando Toca rápido Isso, ó Dá o passe rápido Do negócio ali, ó Joga em mim, moleque Joga em mim Que é sucesso Vamos ver Não, não perde aí Não perde aí não, Maninho Não perde aí não, Maninho Cara, fominha, velho Eu saí do lugar Eu pedi a bola e saí Não, inteligente Ai, que passe na fogueira Eu odeio receber bola assim O cara parece que tá pegando fogo no pé Toca um toque certo, meu filho Não sabe ver o jogo Nossa, que bago o cara me deu O cara parece que jogou um tijolo na minha perna Pô, professor Não foi porque eu quis ali Arbitragem deu vantagem pro City Roubei Roubou a bola Não, mano Que passe foi esse, amigo? Vamos olhar, fi Vamos dar o passe certo Nossa, o City tá tocando a bola do jeito que ele quer No nosso meio de campo Meu Deus Olha a cagada Meu Jesus amado Tira daí, filho Tira daí, tira daí Meu Deus do céu Isso é teste pra cardíaco Daqui a pouco eu preciso de um desfibrilador Pra me acordar aqui Que eu vou cair duro Tanto ataque do coração Ai, mano Só dá City, véi Só dá Master City Meu Jesus amado Tira daí Tira daí, filho Sai 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 Boa Na frente Nossa, o cara já tá nas minhas costas ali Boa Opa aí Ai, meu Jesus amado Jesus Tira dessa bola daí Ilumina Nossa Aí, ó Eu virei zagueiro agora Pra roubar a bola lá atrás Tá difícil Ah, mano Olha o cara do meu time Ninguém joga com ele Só eu tô jogando pro time aqui Aí o pessoal briga comigo Fala quando eu tô jogando Ai, meu Deus do céu Vamos, fião Ai, meu Deus do céu Ih, ferrou Ai, meu Deus do céu Ai Ainda bem que ele chutou igual moça Senão eu ia morrer aqui Fim do primeiro tempo Acabou Eu só tô Eu só tô passando raiva aqui Não tô conseguindo jogar Tô precisando Eu tô precisando De uma bola lá na frente Lá pra não fazer esse gol Tô vendo que eu vou ter que virar meia Voltar ali pra trás Não tô conseguindo jogar De atacante Passar raiva com o meu time Isso, fião Ó, isso, ó Toca a bola Rápido, ó Toca a bola Não O que ele fez, véi? Nessa dividida A bola sobrou O cara do meu time Ficou olhando, tá ligado Esperou Tola a bola Vai na frente Vai, fião Mano, o jogador do meu time Tá com um saco de cimento Nas costas Não tá conseguindo Não tá conseguindo Correr na bola Perde pra todo mundo Ai, Jesus E como que a gente ganhou De dois a um Desse time aqui No jogo passado Da Copa Boa, 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 boa Tá sem marcação E ele vai avançando Ó lá, lá, lá O bolão aí Bulei aqui Vai, vai, vai Você é louco, véi Uia, mano Foi cinco em cima de mim Pra tirar essa bola Do escanteio Vai, fi Aperta Você tá Você tá o quê? O que você tomou? Ó lá, lá Eu vou ter que voltar Pra defender Eu virei zagueiro Eu vou tomar bronca Do técnico Que eu saí da minha posição Pelo menos eu tirei Aí, ó Cadê? Muito obrigado Pela ajuda na defesa Ali Isso aí ninguém fala Eu tô jogando demais Pro time Vai na frente Boa, moleque Que petum Coloque esse pé Numa forma, fi Desentorta Puxo Cara, isolou a bola Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Com a minha cara Ai, meu Deus do céu Eu não vou ganhar Esse jogo aqui Olha, ousadia Aousadia e alegria Virou menino Neymar agora Ah, fi Vai, vai, brinca comigo Ah, vai Brinca aqui Brinca aqui Tenta de bran na minha frente Tenta de bran na minha frente Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Ele vai jogar lá em cima Ai, ai, tom Opa, juizão Ai, Jesus do céu Ai, meu coração Tira essa bola daí Pelo amor de Deus Vai, fi Vai Vai Isso, aperta Ai, meu Deus do céu Jesus amado Tira Tira daí Eu achei que ia morrer agora Até o ataque cardíaco Próxima bola Fora Teremos substituição No time visitante Toca a bola Isso Agora Agora, fi Ó Que goleiro safado Rapaz Do céu Manda pra mim Manda pra mim, fi Ó, ó Pra mim Agora Aperta, fi A bola tá aqui na área dos caras Meu time tá sonâmbulo Tá Tá demais Meu time Boa Nossa, que bola É agora, fi Faz o teu Faz o teu O Weston tá chegando bonito Tá chegando firme Tá passando a bola Mas meu time não tá concluindo bem Eu vou dar pra chuteira E dar dedos pra todo mundo ali Ah, agora quer ver eles fazerem Ó, fi O que você tá fazendo? Puxando a camiseta do outro Você quer a camiseta dele? Pede no final do jogo Troca de camiseta Meu Deus do céu Meu time Meu time me decepciona Meu Deus do céu Nem eu tô Nem eu já tô Até eu tô fazendo besteira já Vamos, Weston Vamos, velho Cadê a chegada nesse gol? Aperta essa bola, fi Aperta Vai, fi Aperta essa bola, Jesus Vai Aí, roubou Fim de papo Acabou Ninguém é de ninguém aqui, fi A gente deu As melhores chances do jogo aqui Eu dei passo pra todo mundo E ninguém aproveitou Aí também Eu chutei mal pro gol Também era pra ter feito um golaço Mas não fiz Bom, não quero nem ver os comentários Porque provavelmente O pessoal já vai mandar eu embora Já vai querer vender Pra outros lugares aí Eu tô ferrado, ó Bom, primeiro comentário Ficou empate O duelo entre West Ham E Manchester City Por um momento Eu achei que Alex Hunter Fosse desempatar Até eu achei que ia desempatar Eu dei uns passes bons lá E até chutei bem pro gol Mas não deu resultado Bom, o outro comentário aqui Esse empate Deu sono É, meu amigo Até deu sono até em mim Colocou o pé na... Coloca o pé na forma Igual eu falei Esse aí eu vi eu falando Esse eu vi eu falando Mas eu não chutei mal não Quem chutei mal foi o carinha do meu time lá Bom, West Ham e Alex Hunter Ficaram no empate É Vamos lá Raul Kane comentando aqui Empate Alex Hunter Essa semana que vem Vamos ver Se a gente consegue Mais um gol Combinado O cara Mano, o Kane tá dando Uma boa força pra mim Ele tá até aceitando a reserva Porque acho que ele tá de reserva Né, moleque Bom, vamos ver O que a gente tem pro próximo aqui Treino livre Bom, aumentei meu passe curto ali Falta É, mais ou menos Bom Estamos com a moral lá em cima Com o técnico Isso é muito bom Se pudesse passar o treino Seria melhor Mas tem que treinar Pra ganhar a moral com o técnico Então fica complicado Mano, eu tenho dois pontos de habilidade aqui Eu não sei o que que eu coloco Tem aqui Acelera Ganha aceleração Velho Isso aqui é três Bom Esse aqui aumenta o seu nível de fint E a possibilidade E uma grande variedade de dribles Isso também é interessante Força Isso é bom pra aguentar o zagueiro Porque o zagueiro vai ficar batendo em você lá Isso aí é ótimo Arremesso de longo Bom O que que eu posso fazer Tenho finalização Pênalti, né Tenho passe curto Vou aumentar Mas meu passe curto tá bom, mano Dribble E tem força Bom, acho que eu vou aumentar Aqui é drible Fintas, né Tem esse aqui que é o drible Vou aumentar fintas Perfeito Aumentei a habilidade aqui Vamos lá Vamos ver o que nos espera hoje aqui O time do Alce aqui Não sei o que eu vou falar O Outfor Acho que é isso Bom O 18º colocado Contra o 6º Jogo fora de casa Vamos que vamos Vamos lá Vai começar a partida aqui A gente vai dar o início Vamos que vamos Ai, caramba Deve ter tocado essa bola Deve ter segurado desse jeito Boa bola de calcanhar Chegando o Weston Bela bola Vou em mim Ah, deixou espaço Eu vou chutar Quase Faltou um pouco Se eu batesse um pouco mais alto Era gol Eu, Gomes Esse goleiro é brasileiro Olha, não sabia que ele jogava aí Já foi goleiro até da seleção, moleque Olha só Bom, vamos lá Cruza em mim Cruza em mim Que eu quero fazer gol Uia Vamos lá Mais um escanteio Vamos lá, filho Coloca na minha cabeça Aqui, ó Vem, vem, vem pra nós Vem pra nós Gol Pra mim Pra mim Pra mim Quase como foi ruim a finalização, amigo Eu não entendo Eu não entendo esse povo Meu Deus do céu Uma hora elogio Uma hora criticada Foi ruim pra caramba Agora Nossa senhora Então o técnico colocou comigo Pelo amor de Deus Meu Jesus amado Eu não soube nem o que falar Eu fiquei até sem ar agora Que esse chute dele Pelo amor de Deus Eu tenho que me ensinar a chutar assim Foi dez vezes melhor que o meu Olha o meio Olha o meio, filho Olha o jogo Nossa senhora Que par Estão queimando o número oito Do meu time ali Pegou-lhe Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Eles vão tocando muito bem Ah, abriu os passos Ah, é meu É meu Uia, uia Roubada limpa Só na bola Eu dei um passe ali Sem querer Quase foi bom Eita O cara podia dar Uma dominada Batido pro gol Deu um passe Mó bonito pro cara E o cara Tá tão assim Mal a bola Chuta tão mal Dá até Dá angústia De ver umas coisas dessas Mano, só dá o West Vai lá Vamos tocar essa bola aqui Trabalhar no meio de campo Ó, já limpa pra mim Ó Mano O pessoal Sei lá, velho O que o meu time pensa Boa Dei no pé do cara Esse quatro aí Não sabe chutar Eu nem sei quem que é Ai Nossa, chupou perfeito Pra chutar Eu pensei que tinha batido bem Lá no canto Mas foi no meio do gol Ah, horrível Vamos lá, time Conto com vocês na defesa Ai, caramba Eu dominei mal Ah, sobrou livre É gol Mano, que goleiro, velho Que goleiro Que goleiro Finalização horrível Meu Deus do céu Tá difícil Bom, vamos lá Passa alguém Meu toque de calcanhar ali Tá Tá sempre bonito Ai, meu Deus Jesus Ai, boa falta Domina Girou bem Girou mal Fim do primeiro tempo Já tivemos várias chances E esse goleiro desse time Tá me enchendo o saco Não dá pra fazer gol nele Pelo amor de Deus Vamos lá Segundo tempo Molecote E vamos tentar tirar esse zero do placar aí Não tinha o que fazer, velho Tive que voltar a bola O complicado do Weston Que o meio campo deles Fica um buraco Eu tenho que ficar voltando toda hora Pra buscar Boa, vai, é sua É sua, moleque É sua, moleque Mano, eu não vou tocar mais a bola Pra esses caras Pelo amor de Deus Aprende a fazer um gol, fi Olha a bola que eu te dei Sucarada Jesus Deus do céu Eu não acredito nisso É complicado Eu não aguento essa vida Desses caras Que é assim, velho Eu tinha guardado essa bola O time deles tá chegando Tá faltando um pouco Pra terminar o jogo Não, falta pouco Não, falta muito Meu Deus do céu Vai, pro gol Pro gol Ah, esse gol não tá saindo, amigão Não tá saindo Já tô ficando com raiva Eu não tô acertando um chute Ai, meu Deus Esse time O Weston não tá tocando uma bola Velho Olha lá, recebeu na frente Olha o time deles Que coisa linda Por que o meu time não pode ser assim Chegar assim No ataque Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Olha lá que bolão Vai, fi, faz Aleluia Aleluia Que gol Não acredito Eu vou chorar Ele fez um gol, velho Ele fez um gol Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Ah, tirou um alívio Sai zica Meu Jesus Olha Tô feliz Olha aí Foi uma jogada bonita, mano Olha a minha visão de jogo Entra no meio da zaga Golaço, velho Golaço Ai Foi falta Opa Que isso, amigão Cadê o cartãozinho? Cartão? É o cartão Cadê cartão, juiz? Já Aí, ó Isso aí, juiz Isso aí, isso aí, moleque Hum, achei que ia sobrar pra mim ali Eu já meti o bolão No gol Já meti a bomba Ai Será que de longe? Quase Eu tô arriscando mais, velho Eu tô gostando dessa chuteira pra bater Bom, fim de jogo Conseguimos a vitória Como se dá aquele passe magnífico Foi maravilhoso Bom, com a vitória de hoje A gente encostou no quinto colocado A gente tá atrás do Manchester City E do Leicester City Leicester City Não sei como que fala isso, meu Deus do céu Bom Ambos temos 33 pontos Ali Um empate Ou uma derrota de algum deles ali Eu já pulo ali pra quarto Aí já começa a ficar na cola do Tottenham Mas eles estão bem altos, velho 60 pontos Praticamente quase 20 pontos na minha frente É a caça ao líder agora Bom, tô percebendo aqui umas notícias, hein O Dani tá falando Alô, seleção Parece que vocês precisam de uma ajudinha Olha a gente aqui Williams e Hunter Está pronto Ele tá fazendo propaganda pra seleção inglesa Bom, parece que a seleção inglesa Foi derrotada de novo E parece que começa a ameaçar seriamente A classificação para o Mundial de 2018 Crise Bom Falando assim da seleção Parece que eles vão fazer uma renovação Pode ser que chame a gente Bom, aqui estão comentando sobre a vitória Obrigado, não sei o que Grande vitória, grande vitória Bom, a única notícia que interessa aqui Foi esse alô do Dani cutucando a seleção Pra gente ser convocado Bom, foco de hoje do treino Finalização Vamos treinar, né Vamos treinar aqui e treinar é importante Vamos lá Precisa estar com o pé calibrado pro jogo, né moleque Desse jeito Chegar já estrondando, ó Só bola no ângulo Lá fora Jesus amado Que toque Chute horrível O negócio é chutar assim Rebentar com aquela plaquinha Até no chãozinho, ó Golaço Bom, eu prefiro chutar no alto Porque Tem uma Uma grande regra É do futebol Que eu aprendi com O grande mestre, meu pai Ele ensinou quando eu jogava bola Desde criança Que chutar no ângulo É onde é indefensável pro goleiro Se o goleiro chegar Parabéns O cara é um goleiraço É... Chutes no canto O goleiro pode chegar Hoje em dia tem muito goleiro que chega Mas chute no ângulo É uma coisa Complicada Então Chutar no ângulo É o melhor lugar Bom Cabecei o goleiro Esse treino aqui eu fiz uma vez Esse treino aqui é legal Bom, eu espero que Que dá pra fazer uns Uns negócio louco Chutei no meio do gol, né? Golaço Aí, agora eu peguei o jeito Mostrou só o goleiro Boa Ó Ó Ó O meio voleio Bicicleta Gostei De bike Hum, eu tentei posicionar pra bike Aí Eu tenho que Eu tenho que ganhar a frente É, assim não vai dar Ó Bem posicionado Boa Essa cabeçada foi Nojenta Espera a bola baixar Ó, esse foi bonito Eu dominei Tipo, deu um balãozinho E meti pro gol Bom, pode tentar dar um Será que dá pra dar chapéu nele? Nossa, eu chutei o vácuo Fiz o O do Valdívia ali Uh Eu dei um chapéu nele Eu dei um chapéu, véi Que louco Nossa Aprendi dar chapéu Hum Dá vontade de utilizar isso Nos jogos Bom Aumentei um pouco ali As minhas habilidades Isso aí Continua como Titular absoluto Isso é muito bom A gente tá olhando Provavelmente Isso aqui eu já até sei Eles tão jogando FIFA E eles tão olhando O over deles Mano, será que o jogador Pensa assim? Ele vê ele jogando FIFA Pô, não parece nada comigo Pô, colocaram essas habilidades Pra mim O Williams ficou bravo Ele ficou bravo Porque colocaram ele Com o over de 50 50 é horrível O jogador Tá precisando jogar Melhor, hein Amigão O que é que ele está falando? O que é que ele está falando? Legal, velho A imagem dele Tá crescendo não só A imagem dele não tá crescendo Só dentro de campo Mas como fora, velho Tá ganhando bastante fã Isso aí é legal Mano, legal ver isso aí Tipo, você Faz seu trabalho E você é reconhecido Igual ele Ele tá jogando muito Dentro de campo Tá fazendo as partidas aí Pelo West Tá se destacando E tá ganhando bastante fã É igual no YouTube Você faz seus vídeos E vê o pessoal Gostar dele Assim, o trabalho que você faz Pra mim é muito gratificante Bom Os comentários Um jogador como o Alex Hunter Tem que ser titular A torcida Quer ele no time Olha no elenco do West Ham Fica claro que Alex Hunter tem que ser titular Não vejo Motivos para ele não ser Acho que Alex Hunter Vai começar A jogar Um Hunter Tem que ser titular Alex Hunter marca Hunter está Ganhando força Mais um da Registar É o Mike que tá fazendo Propaganda pra ele Bom Tá bombando Nas mídias sociais De novo Não quer mandar uns Seguidores pra cá Bom O Mike é um piadista Bom Elogio Tá sempre aparecendo Peraí que Que isso aqui Olha Tem até uma hashtag Com meu nome Olha que louco Com o Alex Hunter Recebendo tanta atenção Da torcida É fácil ver que O ex amigo Garrett Walker Está com a cabeça quente Ih Tem alguém nervosinho Tem alguém nervosinho Bom Parece que agora Vai ser uma partida Difícil Contra o Liverpool West Ham se prepara Para a partida Em casa Contra o Liverpool Vamos Ficar de olho No jovem Alex Hunter Vai saber Olha É uma hora de me Tá É uma hora de me Tá Seria uma hora De fazer um jogão Ali calar a boca Calar a boca De todo mundo Porque É o Manchester Ou o Arsenal Que eu vi Agora tem que ver Peraí A partida contra o Liverpool Liverpool Tá atrás de mim É Concorrente Tá atrás de mim Não posso Dar vacilo Vamos lá Partida contra o Liverpool Em casa Vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Bola enfiada no meio Chegando o West O gol Quase Tira No último minuto Zagueiro Pra cabeça Vai Chuta Chuta Nem pra bola Sobrar pra mim Ai Paiti Passa Também Eu toquei mal Pra caramba Desculpa Tem que reconhecer Os erros Não adianta Recupar o time Aí eu só tô Eu errando Toca de primeira Isso Chuta de longe Nossa Chutei mal pra caramba Ah Essa bola no meio O problema do West É que ele não tem Meio de campo Velho E aí acaba Ferrando com tudo Porque a bola Não chega no ataque Tem que voltar Não tem Não tem espaço Ali no meio Pra trabalhar Lá em cima No Paiti Ainda bem que eu faço A jogada Chega Ah Queria bater logo De primeira Pediu mal Essa bola Vai Aperta o goleiro Aperta o goleiro Aperta o goleiro Toma Toma Isso Garoto Já apertamos E ganhamos Arremesso lateral O técnico Tá Tá Aperta o goleiro Ai Deu tempo Nem de dominar A bola Fim de primeiro tempo Jogo bem trancado Sem pouca chance Eu tentei chutar pro gol Mas não foi Tão perigoso Vamos ver o segundo tempo Agora Nossa Roubei essa bola Vai Ai Roubei Ai caramba Travei no zagueiro Parece que o jogo Tá contra mim Ah Pensei que ele ia passar Velho Não passou Não seguiu a jogada Não seguiu a minha inteligência Aqui aguçada Boa Ai Que bola Hum Eu quase tiro essa bola Do pé dele Meu amigo Vamos lá Isso Ah O cara tomou uma caneta ali Pelo amor de Deus Pelo amor dos meus filhinhos Vamos Sai essa bola Mano O meio de campo Do 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 Aqui É muito Sei lá Muito estranho Ó O outro time sai tocando a bola Rápido Por que meu time fica enrolando Aí ó Toca rápido Velho Ó Toca curto Aí velho Faz essa bola andar Pelo amor de Deus Faltam 30 Passando Passando Aqui na tabelinha Ah mano Aí Os caras chegam Mão rápido Montando de ataque O nosso time Enrola Ai Jesus Tomamos Olha a chance Jesus amado Meu coração Meu coração Não serve pra isso não Velho Vamos ter um ataque cardíaco Daqui a pouco Ai Jesus Tira essa bola aí Onde você vai Ô robô Ai Lá em cima Lá em cima Toca a bola Ah mano Eu fico louco com um espaço desse Meu time tá Meu time tá dormindo no espaço Esse é o Hunter Boa na costar da zaga Vai 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 fião Tá difícil hein Tá ficando Meu time tá 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 Não sei o que meu time tem hoje Fim de papo Zero a zero Eu não consegui ganhar Nenhum clássico Velho Nenhum clássico Eu consegui ganhar Nem contra o Manchester City E nem contra o Liverpool Bom rapaziada Foi esse o nosso vídeo de hoje Se você gostou E quer mais vídeo Do The Journey Aqui no canal Mano Estoura o like aí Pra nós aí Vamos lá Vamos bater a meta De 10 mil likes Pro próximo vídeo aí E muito obrigado A quem tá assistindo até agora aí E mano Vamos que vamos A gente tá dando a entender Que a gente ainda vai jogar Esse final da Cup Da Emirates ali E eu vou fazer de tudo Pra ser campeão E é isso velho O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Tchau 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 E aí